Quem é Dari Aronovski? Apenas um homem que foi para Harvard ou um gênio obcecado? Eu só quero ser perfeito. Quando eu era um pequeno, minha mãe me disse não olhar para o sol. Então, quando eu era seis, eu fiz. Não existem tons de cinza igual a alguns filmes mais antigos, devido a limitação da época. Ele usa essas cores como uma solução narrativa. A obsessão do Max só o deixa ver em preto e branco. Ele não consegue ver a sutileza das entrelinhas. A sua obsessão não o deixa enxergar outras cores. A utilização da Snorri Kane foi revolucionária em seus filmes, dando um sentido para a técnica e mostrando que o universo em volta de Max está mais lento que ele. E vendo esse filme, podemos notar seu primeiro diferencial, a sua edição e suas pequenas montagens. Para um escritor, é uma palavra. Para um compositor ou músico, é uma nota. Para um editor e um filmador, são as frases. E o um frame off, ou dois frames adicionados, ou dois frames menos, é a diferença entre uma nota soura e uma nota sweet. É a diferença entre clunky, clumsy crap e um ritmo orgânico. A edição de seus filmes talvez seja um dos seus maiores e principais diferenciais. E para falarmos de edição, precisamos falar de Requiem para um sonho. Requiem conta a história de quatro viciados. E a palavra vício é a melhor descrição para esse filme, pois é sobre isso que ele se trata. Sobre o vício em droga, vício em TV, vício em bem-estar, até o vício em pegar sol. O vício em todos os lugares. E esse filme prova que uma edição bem feita pode mudar todo o sentido de um filme. Aronofsky cresceu em Brooklyn. Ele cresceu escutando hip-hop. Logo criou uma técnica utilizada pela primeira vez em Pi. Que é basicamente uma variação do Jump Cut. Se você não sabe o que é o Jump Cut, é uma técnica avançada de edição de vídeo. Você corta a respiração das pessoas e elas começam a falar muito rápido, muito rápido, extremamente rápido. Você não consegue mais acompanhar tudo o que é falado na tela. Por isso é extremamente irritante quando você tenta acompanhar tudo o que você não consegue mais prestar atenção em tudo o que está sendo falado. Você fica olhando de um lado para o outro, nem um maluco, uma barata tonta, doida e suicida, tentando entender o que o cara está falando. Você não entende, porque o cara fala muito rápido. É por isso que eu vou tentar parar de falar. Dessa maneira agora. A diferença é que no hip-hop montage, o áudio é evidenciado. Então cada take lembra uma batida de uma música de rap. E é utilizado quase no filme inteiro. Em vez de mostrar a pessoa pegando e injetando a droga, como em filmes convencionais, ele faz de uma maneira muito mais interessante. Então um filme que em média tem 600 cortes, requinta em 2000. E eles sempre te deixam mais próximos da droga. Você já escutou essa música? Ela é justamente do filme Rick En. O responsável por ela é Clint Manson, que trabalhou muito bem nos seis filmes que Aaron Oves fez. E falando de trilha bem feita, precisamos falar principalmente de A Fonte da Vida. A Fonte da Vida é o filme mais belo do Aronofsky, com uma belíssima fotografia. Mas precisamos falar mesmo é da trilha sonora, pois ele consegue trabalhar muito bem as sensações. Imagina uma cena de luta, onde você está completamente cercado, sozinho, contra várias pessoas. Como você imagina a trilha dessa batalha? Talvez uma trilha de ação? Talvez uma trilha épica, que lembra os filmes de guerra? Mas vejamos a sutileza do Aronofsky. Ele toma um cuidado extremo em relação às suas trilhas, dando toda a cara do filme. E sabe muito bem quando usar e quando não usar. Às vezes a melhor trilha que podemos escutar, é simplesmente a nossa voz. E outro detalhe que podemos separar nessa cena, é a atuação. Mas falando em atuação, precisamos falar de O Lutador e Cisne Negro. Aronofsky é um belo diretor de ator. Consegue atuações fabulosas em todos os seus filmes. Inclusive do Marlon Wayans, que é conhecido por fazer uma comédia escrachada e não um drama em Requiem. Alan Burschen também disse que em toda a sua carreira, esse foi o seu papel favorito. Uma mulher com 156 atuações em sua filmografia. Além de ser indicada ao Oscar. Hugh Jackman, que até então não tinha feito um filme que exigia 100% do seu talento, falou que A Fonte da Vida virou o seu filme favorito. E o filme que mais gostou de atuar. Então precisamos falar de Mickey Rourke e Natalie Portman, que estão em dois filmes com uma temática parecida. Qual o limite e o que está disposto a fazer para conseguir o que quer. Randy Robson é um lutador que fez muito sucesso, mas está velho para continuar lutando. Porém, ama lutar mais que tudo e não quer parar de jeito nenhum. Mickey Rourke nos apresenta uma atuação glamourosa. Conseguimos enxergar em seus olhos a sua paixão pela luta. Além de Aronovski decidir filmar-lhe frequentemente de costas, acompanhando seus passos para dizer três coisas. Iremos acompanhar o personagem e ver a sua visão do mundo. O peso do mundo está em suas costas e ele está fugindo do mundo que está atrás dele. E também foi indicado a melhor ator em 2009. Já em Cisne Negro, acompanhamos a Nina Sawyers, uma bailarina que busca a perfeição e a libertação. Uma bailarina obcecada por balé, em busca de fazer o papel da sua vida, o Lago dos Cisnes. Para começar, Natalie Portman ganhou o Oscar de Melhor Atriz por esse filme. Ela está deslumbrante. As minúcias na atuação, as danças maravilhosas e ricas em sentimentos. Até mesmo a respiração dela está sempre presente. Está excepcional. Ela fala que Aronovski era o seu diretor dos sonhos, pois queria trabalhar com alguém tão determinado como ela. Acredito que Cisne Negro seja o filme mais completo do Aronovski, pois trabalha extremamente bem em todos os fatos falados até aqui. Uma trilha sensacional, a obsessão de um personagem, os efeitos visuais, a edição, as interpretações fantásticas, a fotografia linda, principalmente nos momentos de dança que chegam a arrepiar qualquer cinéfilo. Noé, seu último filme lançado até então, é o filme com mais opiniões ambíguas. Um filme sobre Noé, um homem que tem visões e sabe que tem um dilúvio vindo e ele precisa salvar os animais. Acredito que boa parte dessas opiniões seja porque ele tenta ser um filme mais realista. Quando as pessoas falam o nome de Noé, já pensam na Bíblia, mas esse filme é uma versão das histórias aos olhos do diretor. Aronovski era judeu, mas ao mesmo tempo ele era obcecado com a história de Noé. Então, quando for assistir, tente esquecer tudo que sabe sobre a história de Noé, e assista sem comparar a história que conhece. Assim o filme vai melhorar bastante. Mas mesmo assim, acredito que seja o filme mais fraco do Aronovski, mas isso não quer dizer que seja ruim. É muito bom ver um diretor em ação tão competente que nem Aronovski, porque mesmo que você não goste dele, tem que reconhecer que ele é um dos diretores atuais mais interessantes, e vale muito a pena ser estudado. Inclusive com seu próximo filme, Mãe. Mãe.